Faz o seguinte, vamos ao nosso quadro Saúde no ar de hoje? Roda a vinheta! Hoje, 8 de agosto, é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Colesterol. A data foi criada para promover ações de conscientização e prevenção contra o colesterol alto, que é considerado um dos fatores que mais contribuem para o desenvolvimento de diversas doenças cardiovasculares. E para falar mais sobre esses cuidados, essa atenção especial, estamos recebendo aqui em nosso estúdio o endocrinologista doutor André Gonçalves. Bom dia, seja bem-vindo para a gente falar desse assunto, que é um assunto que bate a porta, não é isso? Um dia muito especial hoje e que serve de lembrança para as pessoas aí de casa. Bom dia, bom dia a todos. É importantíssimo a gente falar sobre isso, porque esse é um problema grave de saúde pública mundial. A gente precisa mesmo falar disso. Mundial, é verdade. Inclusive, nós temos algumas perguntinhas que preparamos, que são as mais recorrentes a respeito desse tema. Na tela, para você que acompanha aí de casa, olha só essa pergunta que chegou aqui para a gente. Quais as causas do colesterol alto? Existe uma causa, uma motivação? Existe. Muitas vezes as pessoas pensam que o colesterol alto acontece porque você está comendo errado, come muita gordura. Claro, isso conta. Uma alimentação rica em gorduras, principalmente gorduras animais, gorduras processadas, isso aumenta o colesterol. Mas a maior parte do aumento do colesterol tem um fundo genético. Então, o próprio corpo também produz colesterol, o fígado produz. Dessa forma, se você tem uma história familiar com a mãe com colesterol alto, pai com colesterol alto, a probabilidade de você ter colesterol alto também é muito grande. Além disso, obesidade, consumo de álcool, alguns pacientes com diabetes, isso tudo entra como fatores para o aumento do colesterol. Realmente, a gente tem que ser vigilante com relação a isso, né? Isso pode estar subindo e a gente não está nem percebendo, gente. Mais uma pergunta, pergunta 2, sobre esse assunto. O que o colesterol alto, na tela para você, para você visualizar bem essa pergunta, o que o colesterol alto pode causar? Bom, muitas vezes as pessoas pensam que o colesterol alto vai ter sintomas. Ah, estou tonto porque o colesterol está alto, estou com dor de cabeça, com qualquer coisa. Normalmente não, você não sente nada com o colesterol alto. O problema do colesterol é exatamente esse, ele é silencioso e vai exercendo um efeito cumulativo de entupimento das suas artérias. Então, o grande problema do colesterol é a longo prazo, é doença cardiovascular, é infarto, é doença cerebrovascular, os acidentes vasculares cerebrais, é doença vascular periférica, que são a questão das amputações, a insuficiência arterial. Então, é uma doença silenciosa, mas que tem uma conta grande a se pagar. Realmente é uma bomba ali que pode explodir a qualquer momento. Isso é preocupante, viu? Você que acompanha aí a programação, está com os exames em dia, é uma pergunta interessante, né? Pergunta 3, na tela para você que está acompanhando o nosso Piauí Noa, olha só. O colesterol alto provoca algum sinal ou sintoma em específico? Pois é, isso que eu tinha comentado, acabei até antecipando a pergunta, né? Normalmente não. Agora, você pode ter sintomas mais com aumento de triglicerídeos. Às vezes, um nível alto demais, você pode ter. Se sintomas de tontura, mal-estar, o colesterol em si não costuma ter. O problema mesmo é o efeito cumulativo no longo prazo, aumentando o risco cardíaco, como eu já tinha mencionado. Tem também a questão do colesterol baixo também, tem isso? Tem, mas é um outro perfil. O colesterol bom, que é o HDL, quando está muito baixo, aumentaria também o risco cardíaco. Mas o grande problema mesmo é o colesterol ruim, que é o LDL. Certo. Vamos a mais uma pergunta, uma pergunta importante para o nosso telespectador que acompanha aqui a nossa programação. É possível prevenir esse colesterol alto? É uma condição que realmente é inevitável com o passar dos anos? Não tem jeito, será? Não, tem jeito. Existe um fator de risco, né? Existe a questão familiar. Se você tem uma forte história na família, você tem uma grande chance de ter. Mas se você tem um hábito saudável desde sempre, se você não exagera em bebida alcoólica, se você não toma nenhuma medicação que pode aumentar o colesterol, por exemplo, corticoide, que é muito comum o uso, se você não tem outra doença que aumente o colesterol, como por exemplo, hipotireoidismo, quando está mal controlado, pode aumentar o colesterol. Se você toma os cuidados de saúde gerais e se mantém saudável, magro e ativo, a chance é menor. A gente já até iniciou a falar a respeito desse assunto com relação às doenças. Na tela aí, a gente citou algumas, né? Obesidade, mas quais as doenças? São muitas as doenças relacionadas aos índices elevados de colesterol? São. Quando a gente fala em tratar colesterol, não é nem o nível de colesterol em si. Quando se trata colesterol, diminui-se o risco dessas outras doenças. Então é basicamente a questão do envelhecimento precoce dos vasos, dos vasos sanguíneos. Então entra doença cardiovascular, doença coronariana, entra doença cerebrovascular, doença vascular periférica, alguns pacientes mais velhos têm aneurismos de aorta. Isso tudo é relacionado ao aumento dos níveis de colesterol. Realmente é uma grande preocupação. Eu vou pular, já que a gente já está falando de colesterol, já falou de doença, já falou de tudo isso, a gente inclusive já passou por essa pergunta, né? Quem são as pessoas mais suscetíveis? Que são essas pessoas que são, que têm esse problema hereditário, já está dentro da família, a gente respondeu. Eu vou pular lá para a pergunta 7. Qual o tratamento na tela? Qual o tratamento para o colesterol alto, já que a gente já trouxe toda essa situação, realmente é uma bomba. Existe um tratamento específico? Existe. Esse tratamento depende de qual é o seu risco. Então se você pega um garoto de 15 anos com colesterol alto e um paciente de 60 anos que já teve um infarto com o mesmo nível de colesterol, é claro que o tratamento não pode ser igual. O risco do garoto é muito menor do que aquele paciente que já infartou. Mas você precisa, dependendo do seu risco, do risco que foi avaliado para você, fazer tratamento, primeiro, claro, mudança do estilo de vida, atividade física regular, alimentação saudável, o consumo alcoólico responsável, quantidades pequenas. E caso isso não resolva, infelizmente medicação. Essas medicações, muitas vezes o paciente começa a usar e acha que tomou 3 meses, resolveu o problema. De forma alguma. Normalmente é uma medicação para uso contínuo. Você tem que pensar nesse tipo de medicação para a vida inteira. A medicação mais comum para o colesterol são as estatinas. Você já deve ter ouvido falar da simvastatina, rosovastatina. Medicações dessa linha, são as melhores. São as melhores, né? Combina também com essa próxima pergunta, que é a pergunta 8. As pessoas que possuem esse colesterol alto, já tem aquele diagnóstico agravante, aquela situação toda, já está convivendo com isso, tentando um tratamento, devem viver com alguma restrição específica? Não pode fazer isso de forma alguma. Qual seria essa restrição? Ou isso não existe? Não, na verdade é vida normal. Você pode fazer de tudo. A restrição que você tinha por conta do colesterol é a mesma de quem não tem colesterol alto. É se manter saudável. A sua restrição é se alimentar bem, é fazer atividade física regular, é manter-se no peso adequado, evitar cigarro, evitar bebida alcoólica em excesso. Quem não tem colesterol alto já tem que fazer isso do mesmo jeito. Naturalmente. Sim. Para finalizar, na tela, pergunta 9. Quais os mitos mais comuns sobre o colesterol alto? Existe isso também? Existe. Existe uma grande campanha de difamação contra o tratamento do colesterol. Em redes sociais é muito comum isso e é uma coisa triste de se ver. Porque só tratar o colesterol, só baixar o colesterol diminui a chance de você ter infarto, de ter doença cardiovascular, doença cerebrovascular. Mas muita gente acha que o problema são os remédios para o colesterol. Que ter colesterol alto é bom, é saudável. Infelizmente é uma campanha que existe em redes sociais que a gente precisa desmistificar. Não deixe seu colesterol alto. Tratar seu colesterol diminui a chance de você morrer nos próximos anos. Eu acabei de receber uma pergunta aqui interessante. O senhor citou algumas medicações, não é isso? Inclusive uma que tem um nome difícil. Isso é VAS? Simvastatina. Simvastatina. O uso dela ao longo prazo pode gerar algum tipo de efeito colateral àquele paciente? Pode? Que efeitos são esses? Essas medicações aumentam o risco de dores musculares, aumentam o risco de alteração nos exames do fígado, TGO e TGP. Isso é uma coisa que o médico que prescreve tem que acompanhar. E às vezes, principalmente a simvastatina, pode haver um aumento discreto da glicose. Então, se você tem uma glicemia, sei lá, de 80, ela pode ficar próximo de 90. Tem um aumento discreto ali da glicose. Não é que o remédio cause diabetes, mas há um aumento do nível de glicose, sim. Então, precisa ser mais vigilante quanto a isso, porque pode ganhar de brinde uma diabetes. Pode. Faz parte do acompanhamento. Você tem que ver toda essa questão. Normalmente, se tratar, perder peso, se manter bem, já previne o diabetes também. Então, não costuma acontecer. Mas, tecnicamente, poderia ter um aumento discreto da glicose, sim. Então, realmente, esse remédio, ele vem para uma situação mais grave, mas para depois de regularizar, partir para uma alimentação melhor, exercícios e suspender o remédio? Normalmente, é uso contínuo. O benefício dele supera muito o risco. Qual é o benefício? Se você pegar, tomar o remédio versus não fazer nada, mesmo você saudável, ativo, fazendo tudo, só tomar o remédio é capaz de diminuir a chance de você morrer nos próximos 10 anos. Então, assim, o benefício dele é muito maior do que esse risco teórico. Então, eu recomendaria a todo mundo que tenha esse problema, que trate de forma adequada, sem pensar em parar, de forma alguma. Que bacana. E muitas dúvidas respondidas aqui pelo doutor André Gonçalves. Muito obrigada pela sua presença. Todas as quintas-feiras, a gente traz o nosso Saúde no Ar, com informações, prestação de serviço. A população precisa estar ligada à saúde, né? A saúde nos move no dia a dia. Por que não tirar tantas dúvidas aí do nosso público? Uma consulta grátis aqui no nosso Péu e no Ar, não é isso? Perfeito. Estou sempre às horas. Obrigado. Obrigada novamente. Lembrando que você vai ter acesso a essa entrevista, ao nosso quadro Saúde no Ar, lá nas nossas plataformas, Instagram, YouTube da nossa TV Antena 10. Combinado? É só ir lá após o programa.